Todo mundo curioso, né? Deixa no comentário a cidade, o país, o estado que você está falando. Vamos, vamos dar like no vídeo. Venha fazer parte da nossa família, tá bom? Os três montinhos já estão sendo feitos. Na hora de escolher, mentaliza, tá? Mentaliza com o coração. Mentaliza com bastante amor aí, para que você possa realmente receber uma mensagem que você necessita escutar, tá, gente? Uma mensagem que seja positiva para a sua vida aí, ou pelo menos que não seja positiva, que possa ser esclarecedora, tá bom? Montinho 3, a pedrinha marrom. Montinho 2, a pedrinha verde. E o montinho 1, a pedrinha preta, gente. Montinhos prontos, montinhos preparados. Faça a sua escolha, mentaliza. Eu vou dar continuidade, porque você sabe que aqui, ó, não tem enrolação. Aqui é rápido e objetivo. Para quem escolheu a opção 1, a pedrinha preta. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Qual vai ser os próximos passos dessa pessoa em relação a você? Vamos ver aqui, vamos descobrir juntinhos. Então, pessoal, para quem escolheu aqui a opção número 1, quais são os próximos passos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa paciente, é uma pessoa que está estudando uma possibilidade de ter esse relacionamento com você, é uma pessoa que ela quer iniciar esse relacionamento, é uma pessoa que se encontra no momento com um sentimento de muito amor por você, uma pessoa que quer celebrar com você novidade, acontecimentos, ela quer estar ao seu lado. Aqui pode ser um recomeço ou início de uma relação, tá? Essa pessoa está com o coração curado, essa pessoa se encontra mais equilibrada, essa pessoa, ela está com muito amor no coração dela, o coração dela está bom, ela está com controle emocional, ela está com capacidade de resolver qualquer problema, qualquer problema ela pode realmente resolver, gente. Essa pessoa está com uma energia de mudança, essa pessoa está com mais sutileza, está com mais conhecimento dos seus próprios limites, essa pessoa está apaixonada, está com muito amor, ela refletiu tudo, tudo que ela sente por você, ela refletiu e ela realmente chegou à conclusão que ela te ama, tá? Essa pessoa eu vejo aqui que ela vai se comunicar com você, eu vejo movimentação favorável, essa pessoa está te vigiando, sim, tá? Essa pessoa vai te mandar mensagem, ela vai vir e rápido, não demora, porque tem amor, já está enraizado, essa pessoa quer ter uma estabilidade com você, ela quer ter uma harmonia, tá? Entre você e ela. Eu vejo bons momentos para vocês realmente ficarem juntos, eu vejo essa pessoa com muita esperança, tá? De ter você ao lado dela. Eu vejo aqui que vocês vão ter um recomeço, gente, e não demora. Essa pessoa está no seu caminho, essa pessoa está melhorando o jeito dela, ela não é uma pessoa difícil de se lidar, porém ela está refletindo, ela sabe que tem que abrir mão de algumas coisas, tem que abrir mão de crenças limitantes para poder dar o braço a torcer para poder equilibrar essa situação, tá? Porque tem amor, e ela vai fazer isso. E está confirmado, gente, essa pessoa tem muito amor por você, essa pessoa, ela quer o encontro íntimo com você, você é o sonho realizado, aqui tem muita satisfação amorosa nesse relacionamento, tá? E vai ter mais ainda. Você realmente está no caminho dela, eu vejo algo sólido entre vocês, uma situação que vai ter uma estrutura bem equilibrada, e vocês vão se encontrar, gente. Aqui vai rolar encontro, eu vejo aqui vocês sentando, conversando, para poder acertar as coisas. Muito positiva aqui essa opção número 1, tá, gente? Parabéns aí. Realmente aqui, o próximo espaço dessa pessoa aí, tem a ver com você, tá? Ela quer retornar para a tua vida. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e fazemos qual que é magia, qual que é feitiço. Opção 2, a pedrinha verde. Qual será os próximos passos dessa pessoa em relação a você? Esse aqui te vigia e muito, hein? Cuidado. Nossa, como te vigia. Vamos lá. Aqui na opção número 2, qual será os próximos passos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa vai te procurar ofertando amor. Vai se comunicar, vai se movimentar, tem muitos sentimentos, vai te dar algum tipo de notícia importante, vai tentar te seduzir e veja aqui vocês vivendo momentos muito apaixonados, tá? Eu vejo vocês dois provocando uma mudança na situação atual. Se vocês não estão juntos, vocês vão ficar juntos, tá? Eu vejo aí um equilíbrio nessa situação. Essa pessoa se encontra no momento acreditando muito nos sentimentos dela e acreditando na possibilidade de voltar para os seus caminhos. Aqui tem paixão, tem amor, tem desejo. Essa pessoa não perdeu a esperança, essa pessoa vai te dar valor e essa pessoa está olhando para o passado de uma forma mais positiva, tá? Essa pessoa quer resolver essas questões para poder ficar ao seu lado. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai se comunicar, tem muito desejo, muita paixão, muita atração. Essa pessoa te quer bastante. Te vigia muito, gente. Te vigia muito. Por quê? A Carta do Sol fala de amor, energia, fala de felicidade, fala de sucesso, fala de celebração. Ou seja, vocês vão celebrar, vocês vão estar juntos. Esse amor vai realmente acontecer uma estabilidade. Essa pessoa vai se comunicar com você, ela não perdeu a esperança, tem paixão, tem muito desejo, vai te fazer surpresas aí. se a pessoa realmente vai voltar para a sua vida, tá? Esses são os próximos passos dela. Ela está fazendo todo um planejamento para poder vir falar com você. Esse bloqueio que existe entre vocês vai ser superado. Se a pessoa vai te procurar, ela te vigia, três cartas dizendo que ela te vigia, ela vai se comunicar, ela vai te procurar, vai te mandar uma mensagem, aonde essa mensagem vai tirar as suas dúvidas, tá, gente? Aqui está muito positivo para uma reconciliação. Essa pessoa realmente gosta de você e esses serão os próximos passos dela. Esses serão os próximos passos dela, tá? Claro que não vai combinar para todo mundo que há muita gente assistindo o vídeo. Não combinou com você? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qual que é a magia, qual que é a feitiço. Consultas particulares, está aí o WhatsApp, tá bom, gente? Lembrando a vocês do trabalho para o amor com a dona Maria Padilha, tá, que vai ser feito no dia 18. Valor só para os inscritos do canal, R$ 70,00. Trabalho coletivo, vale para todas as áreas amorosas, tá bom? Vale para toda a questão amorosa. Opção 3, a pedrinha marrom. Vamos ver qual serão os próximos passos, qual serão os próximos passos desse ser amado aí com você, tá bom? Então, vamos descobrir juntinhas. Então, pessoal, aqui, essa pessoa, ela não aguenta mais ficar longe de você, tem muito desejo, tá? Tem muito desejo. Essa pessoa, ela quer você. A paixão aqui está muito grande. Ela entende que você é um desejo, é um sonho realizado, é um desejo de Deus que vocês fiquem juntos. Ela tem muito amor, ela quer o início com você. Ela quer ter alegrias, ela quer uma estabilidade, você é o sonho realizado dela. Ela quer uma solidez, já existe sentimento enraizado, tá? Eu vejo uma manifestação de amor aqui muito grande. Vejo celebração, vejo sucesso. Essa pessoa, os próximos passos dela, ir até você e se declarar. Se declarar, te pedindo alguma coisa mais concreta, numa relação concreta, uma base. Essa pessoa vai te fazer alguma proposta de relacionamento. Seja de noivado, casamento, morar junto, ficar junto, tá? Essa pessoa está no teu caminho, volta assim, ela vai tirar esse bloqueio, essa dificuldade, e está retornando para a tua vida aí, com muita certeza aqui. E ela vai querer um novo início com você. Um início apaixonado, de estabilidade, de amor. Ela vai se aventurar, ela vai arriscar esse relacionamento. Ela vai se jogar até com um pouco de maturidade, sem pensar em nada. Por quê? Ela quer ter alegrias ao seu lado, e ela acredita muito que vocês são encontros de destino, que vocês estão um na vida do outro, tá? Ou seja, essa pessoa está muito apaixonada, essa pessoa vai arriscar esse relacionamento com você aí. Essas foram as três opções. A minha gratidão a todos vocês. Beijo!